Ministro, doutor Rogério, nesse momento o sertão tem escolhido o senhor como representante do projeto Água 12. O presidente Bolsonaro tem se preocupado muito com o Nordeste nesse momento e o senhor passa a ser o nosso representante junto ao governo federal no combate à seca e também à fome, já que a água é vida e alimenta. Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade. Eu acho que isso é uma dádiva, né, nós estarmos nesse momento no Nordeste brasileiro. Isso tem sido para nós, assim, uma rotina, cumprindo a missão que nos foi dada pelo presidente da República de não faltar recurso para obras hídricas, até porque a segurança hídrica, o acesso à água potável, o tratamento do esgoto, né, o tratamento correto do resíduo sólido, né, a drenagem e pavimentação das cidades, elas são essenciais para termos qualidade de vida para o conjunto da sociedade. E o presidente nos orientou, principalmente em relação ao Nordeste. Ministro, eu acompanhei todo o projeto lá do Ceará e para nós aqui, como repórter, eu tenho reclamado muito que a extensão desse canal, que tem beneficiado também muitos fazendeiros e que pouco tem se atingido aos pequenos, lamentavelmente, pela extensão dele. Aquele kit, aonde casa, um pedaço de terra, água encanada, pode chegar aqui? Eu desejaria tanto que isso viesse também aqui em Paralagoas para não ficar centralizado em poucos esse canal. Pois é, na verdade, isso é um conjunto de intervenções. Por exemplo, eu estarei daqui a pouco em uma outra cidade, aqui no percurso até Maceió, Campo Alegre, e lá nós vamos ter a oportunidade de entregar, simbolicamente, é verdade, 30 conjuntos de dessalinizadores para comunidades que, tradicionalmente, não tinham acesso à água tratada. A água, ela tem uma hierarquia. Primeiro, ela serve para dessedentar a sede da população. Mas ela também deve servir para que as pessoas possam plantar a agricultura irrigada, que a indústria possa ser movimentada, que o tratamento do esgoto se dê. E aí é necessária uma gestão inteligente das águas. Nós temos a nossa Agência Nacional das Águas, que é a ANA, que em função da mudança que foi feita agora com o marco do saneamento, que inclusive, quarta-feira, agora nós estaremos fazendo a sanção junto com o Presidente da República, nós teremos a condição de fortalecê-la, reaparelhá-la, para que ela possa permitir que a população, no entorno do perímetro do rio, dos canais que estão sendo propiciados, tenha a oportunidade de também usufruir dessa bênção de Deus, mas que precisa ser ordenada pelos homens. Não é por acaso, por exemplo, que quando estivemos agora em Água Branca, nós, ao mesmo tempo em que entregamos a adutora, nós estabelecemos uma governança com a população local. Então, quem cuida da recepção da água, da distribuição, da gestão, é uma associação comunitária local, que é treinada pela Codevassi. Nós estamos fazendo todo um trabalho no sentido de fazer o que nós chamamos de desenvolvimento produtivo e ocupação ordenada do perímetro. Porque você tem uma etapa que não pode ser mais adiada, que é a revitalização da bacia hidrográfica. O rio, que é essa dádiva que nós temos, ele pode morrer, porque o esgoto está sendo jogado sem tratamento no rio, as pessoas estão desbastando as matas ciliares, não estão preservando o Renascente. Então, nós vamos lançar agora, nesse segundo semestre, o programa de revitalização do rio São Francisco e dos canais que foram edificados, e ao mesmo tempo da ocupação sustentável do perímetro, que aí nós vamos ter a oportunidade de permitir que a população que está no entorno do perímetro tenha acesso a esse líquido precioso. Muito bem, para a gente ser errado, 29 anos, ministro, esse canal para chegar aqui. São 250 quilômetros, 140, e eu acompanho desde 1991. Creio que eu não vou chegar no final, lá quando chegar em Arapiraca. Mas uma parcela do canal está sendo colocada às mãos do presidente Bolsonaro, que está empurrando para frente essa dádiva de Deus, que com certeza os homens agora têm a responsabilidade, e ainda nesse governo, de fazer mais outro perímetro e aí adiante essa obra. Pelo amor de Deus, nesse mandato, ano e meio, o presidente já destinou para o canal aqui na ofertão, 175 ou 177 milhões de reais. A nossa ideia é suplementar os recursos até o final do ano, porque há uma possibilidade que essa última data aqui, que é o 4, ele possa ser concluído em dezembro ou janeiro. Nós vamos, inclusive, aqui com a bancada, com o deputado Arthur, com o deputado Bisnaldo, com o deputado Max Peltrão, com os representantes do senador Collor. Justamente conversar com o governador, a pedido, por determinação do nosso presidente Bolsonaro, para vermos as novas obras hídricas que são necessárias para ser edificadas aqui em Alagoas. Boa tarde, inclusive, no final do dia, nós vamos a Maceió, vamos visitar, inclusive, o bairro Pinheiro, que está tendo aquele grave problema em função da mineração da Braskem. E, em seguida, iremos, após conversar com o prefeito Rui Palmeira, nós iremos até o Palácio conversar com o governador e com a bancada, para traçarmos a nossa estratégia por orientação do presidente. O presidente tem nos dito o seguinte, primeiro, não pode faltar recurso para as obras hídricas. Segundo, é uma oportunidade que Deus lhe deu de ser presidente da República. Então, ele vai abraçar os irmãos nordestinos. Vamos priorizar a segurança hídrica, que é a segurança hídrica que permite que a população tenha qualidade de vida. Obrigado.